Música Então aqui, essa parede a gente chama de caminhos da energia Aqui a gente consegue mostrar em resumo, de maneira simplificada Desde onde a energia é gerada, todo o percurso, cada etapa que ela passa Até chegar na nossa residência Então a gente fala sobre três fontes de energias renováveis Aqui a gente tem uma usina hidrelétrica, que é a que a gente mais utiliza no Brasil Então é a base da força da água passando por algumas turbinas Que giram em uma velocidade muito grande e geram energia elétrica através disso Então elas transformam a energia mecânica desse giro da turbina em energia elétrica através da força da água Usina hidrelétrica A energia hidrelétrica produzida pela força das águas de um rio é a fonte de energia mais utilizada no Brasil E aqui a gente tem a usina eólica, que funciona de uma maneira muito semelhante O vento passa por essas hélices, fazendo elas girarem E isso gera energia elétrica também através da energia cinética Que é o vento girando essas hélices Fornece a energia cinética e se transforma em energia elétrica Usina eólica Uma das formas mais sustentáveis de geração de energia Pois os ventos são uma fonte inesgotável de energia E por último a gente tem aqui a usina fotovoltaica, que a gente conhece como usina solar Então essas placas possuem uma tecnologia onde a luz do sol bate nelas Elas captam essa luz do sol e transformam em energia elétrica também Usina fotovoltaica O sol é a fonte suprema de energia Irradiando muita luz e calor em todo o planeta Então aqui a gente já gerou a energia elétrica Agora a gente começa todo o processo para ela chegar na nossa residência Então a primeira etapa é essa estação aqui Que é uma estação que vai elevar a petição da energia Para que a gente consiga transportar essa energia de uma maneira mais eficiente Subestação elevadora Antes de ser distribuída à população A energia passa por uma subestação de energia elétrica Que funciona como um ponto de controle Elevando a tensão e direcionando o fluxo energético conforme a demanda necessária E após aqui a gente vai para as torres de transmissão São essas torres que a gente vê geralmente quando está na estrada, na rodovia Elas ficam mais afastadas da cidade Geralmente a gente vê aquelas bolas presas nos fios Essas bolas são para sinalizar que ali é uma torre de alta tensão de energia E também sinaliza para a questão do tráfego aéreo Para que não ocorrisse nenhum avião, helicóptero que estiver sobrevoando em uma altitude baixa Ou ocorrer algum tipo de acidente Então serve para isso também Como aconteceu lá em Minas Como aconteceu lá em Minas Linhas de transmissão As linhas de transmissão conduzem a energia elétrica em alta tensão Para as subestações das companhias elétricas presentes nas cidades Então até aqui Algumas outras empresas que são responsáveis pelo processo A partir desse ponto A Neo Energia Elétrica já se torna responsável Então aqui a gente tem uma outra subestação Que é parecida com aquela ali Mas tem o efeito inverso Então ali a gente elevou a tensão da energia elétrica E agora a gente vai diminuir Para que ela seja compatível com a nossa residência A gente está chegando a nossa residência num queime, não estraga nenhuma parede Subestação rebateadora A partir deste ponto A distribuição de energia elétrica é de responsabilidade da Neo Energia Nessa subestação a tensão é diminuída e direcionada às linhas de distribuição E aí a gente já chegou na linha de distribuição Que seria nada mais do que os postes, os fios aí das nossas ruas né E aí a gente vai conseguir ouvir o som que a energia elétrica faz quando está passando pela aviação Linhas de distribuição Esta é a etapa final do fornecimento da energia elétrica aos consumidores É esse barulho Aí você pode estar se perguntando por que a gente não consegue escutar esse barulho Se a gente sair aqui na rua agora Por quê? Porque existe uma coisa chamada poluição sonora né São a poluição sonora, todos os barulhos do nosso ambiente Principalmente nos centros urbanos que a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo A gente acaba não conseguindo ouvir com clareza esse tipo de som E aí a gente já chegou aqui na nossa residência Energia nas cidades A energia elétrica proporciona o conforto de se viver em tempos modernos Energia na cidade, energia na indústria O setor industrial não supriria nossas necessidades sem energia elétrica Então, depois da nossa residência A gente ainda tem a indústria que precisa de energia elétrica aí pra fornecer pra gente Basicamente tudo né Roupas, móveis, carros Tudo que a gente precisa aí pra nossa Até sobrevivência no nosso dia a dia E a última etapa seria o campo Que é um pouco mais afastado Mas ainda assim precisa de energia elétrica E as máquinas agrícolas, o pessoal do campo Vai conseguir fornecer pra gente os nossos alimentos Energia no campo A energia no campo proporciona maior produtividade Favorecendo nossa qualidade de vida Muito bom! O caminho da energia elétrica está completo Para subir uma simples lâmpada Todo esse trabalho é necessário O grupo Neo Energia gera e distribui energia elétrica Cuidando da qualidade e segurança Para que todo o conforto da vida moderna seja possível Então esse é o caminho da energia E aí como ele mesmo disse Pra gente acender uma simples lâmpada na nossa casa Quando a gente aperta o botãozinho do interruptor Tem todo esse processo por trás E muitas vezes a gente nem faz ideia né Porque já está lá na nossa casa, na nossa comodidade A gente acaba não se interessando por como que a energia chegou até lá Basicamente, de maneira simplificada Foi assim que ela chegou Agora a gente vai Falar sobre coleta seletiva Que é esse jogo aqui Eu vou convidar os senhores a jogar Tá bom? Esse jogo Ele é referente a um projeto Da Neo Energia Que se chama Vale Luz A gente já roda com esse projeto Em alguns outros estados Então Pernambuco Bahia Rio Grande do Norte É um projeto que já roda há algum tempo por lá E faz bastante sucesso Como é que funciona? Nós teríamos aqui na cidade de vocês um ponto Esse projeto ele é itinerante Então a gente vai passando de cidade em cidade A gente chega aqui na cidade com esse ponto de coleta O senhor vai separar na sua casa O lixo da coleta seletiva São esses resíduos aqui que a gente trabalha Papel, plástico, metal Óleo vegetal E resíduos eletrônicos Separando esses resíduos na sua casa Você traz pra gente no nosso ponto de coleta Aí você vai trazer determinada quantidade Isso vai ser avaliado Essa quantidade de lixo que você trouxe Vai ser revertida por merrecas Que a gente chama Que são nada mais que alguns pontos Que vão ser atrelados à sua conta de energia Então quanto mais lixo você traz Mais pontos você ganha E mais desconto na conta de energia Perdão Mais desconto você tem Sejam bem-vindos ao ponto do projeto Vale Luz E aí descontos na sua fatura de energia Seu material reciclável vale desconto na sua conta de luz E você ainda ajuda a preservar o meio ambiente É simples entender Você acumula merrecas À medida que recicla Vamos agora aprender com os itens recicláveis Que o projeto Vale Luz aceita Forma em duas filas A do time laranja E do time verde Quem estiver na frente Representa o seu time Troque de jogador Quando o jogo pedir Destine os resíduos De forma seletiva Cada acento Vale merrecas Quem acertar o primeiro Ganha mais pontos Vocês estão prontos? Vamos lá O senhor vem aqui desse lado E o item que aparecer O senhor tem que apertar a lixeira correta Para jogar Por exemplo Ali é um óleo vegetal Você acorda aqui Olha lá Plástico Lixeira do plástico E a vermelha Aí coloca a mão assim O resíduo eletróico Papel Isso Coloca a mão inteira assim O resíduo eletróico Olha só aqui Sim Aê Aí o plástico Lixeira vermelha Vermelha Aê Tem bom jeito Trocando de jogadores Meio ambiente preservado Cultura segurado Você quer tentar aqui? Beleza Aê ó Metal Plástico Vamos lá A time laranja Plástico Óleo vegetal Plástico de novo Vermelho E metal Metal é em cheiro amarelo Próximos jogadores Próximos jogadores Então a gente acaba A gente acaba utilizando Esse jogo Pra explicar De uma maneira lúdica Principalmente pras crianças Onde o projeto atua mais Que é dentro das escolas A respeito da coleta seletiva Da separação Da importância disso Pro meio ambiente E pras nossas vidas É muito mais fácil A gente criar esse hábito Nos pequenos Do que em nós Que já estamos viciados Em hábitos ruins Então a gente acaba Fazendo esse trabalho De conscientização E funciona muito bem Porque a gente tem Um feedback muito grande Às vezes De pais De professores Que falam Quando as crianças Chegam em casa Elas já chegam cobrando Já chegam Ó Não pode ficar Com a luz acesa Papai Tem que fechar A geladeira certinho Não pode dormir Com a TV ligada Então a gente tem Um feedback bem bacana Sobre isso Eu sei qual O que é reciclável Depois tem esses catálogos Passa Passa pegando Já é uma coisa Muito boa de se fazer E aí por último A gente vai passar aqui Por esses experimentos Que a gente utiliza Para exemplificar Algumas coisas Esse daqui A gente fala Sobre Os bons condutores E maus condutores De energia Então existem materiais Que conduzem A energia elétrica Com muita facilidade E tem outros Que nem tanto Por exemplo Aqui nós temos Seis tipos de materiais A gente tem O latão Plástico Cobre Borracha Alumínio E a madeira Três desses seis São bons condutores E os outros Três são maus Condutores de energia Os bons condutores São aqueles materiais Que eles facilitam A passagem Da energia elétrica E por exemplo Aqui Facilitando essa passagem Nós temos Uma corrente elétrica Passando aqui Se eu encostar Em um material Que é bom condutor Ele vai permitir Que a energia elétrica Passe E ligue o equipamento Certo? Então por exemplo O cobre O cobre É o mais utilizado É um bom condutor De energia Então se a gente Encostar nele A energia vai passar E vai ligar o equipamento Certo? E se a gente Encostar em um material Que é um mau condutor De energia Ela acaba não ligando Por exemplo A borracha E a madeira E o plástico Os outros Materiais metálicos Eles acabam ligando Certo? Então aqui Eu vou desligar A luz Para ficar mais Fácil de ver Aqui a gente Tem um globo de plasma E ele mostra Para a gente Algumas coisas Se relacionadas A energia elétrica A energia elétrica Ela está contida Dentro do globo E o globo Ele é feito De vidro E o vidro É um mau condutor De energia Então ele consegue Prender a energia Ali dentro Sem deixar ela sair A energia Por outra vez Por outro lado Ela está tentando Sair do globo De alguma forma E ela precisa De um material Que seja condutor Para isso Quando a gente Se aproxima A gente começa A perceber Que o globo Começa a interagir De uma maneira Diferente Se eu encostar Fica mais nítido ainda Por quê? O nosso corpo É condutor De energia elétrica Então quando eu encosto A energia Está tentando Sair do globo Pelo meu corpo Isso mostra Para a gente Também Que a gente Não precisa Necessariamente Encostar em alguma coisa Para tomar um choque Então só de chegar perto A energia já se manifesta Então se tiver Um fio desencapado Que está passando Energia ali Está passando Uma corrente Se a gente chegar Muito perto A energia Ela vai pular Essa pequena distância Do fio Até o nosso corpo E acabar tomando Essa descarga Pode ser bastante perigoso Então a gente Tem que sempre Manter distância De algo perigoso Como os fios desencapados O fio no chão Solto Alguma coisa assim Então o globo Mostra essas questões Para a gente Se eu quiser Gostar Com a vontade E aqui por último A gente tem Um desafio Que é o Labirinto elétrico Que a gente chama O desafio é o seguinte É passar De um lado para o outro Sem encostar Quando encosta Ele dá um apito E avisa para a gente Que encostou Fica à vontade Isso Ele está bem concentrado Não pode tremer Não vai não Você quer tentar? Não É bem bacana Esse aqui é o que a criançada Mais gosta Que é a sensação Do desafio De tentar fazer E conseguir chegar Até o outro lado Porque é uma coisa Simples Mas é difícil Então basicamente É isso Todo o nosso Trajeto Nosso percurso Espero que você tenha gostado Do nosso projeto E na saída Eu vou entregar Um kit para vocês Que é um kit Feito Alguns personagens Parceria com Carlinhos Brau Carlinhos Brau Fez essa parceria Com a Neu Energia E elaborou Esses personagens Para que a gente Consiga alcançar Um público mais infantil Então esses personagens Tem uma série De episódios Que passam Dicas Para as crianças A respeito De algumas coisas Relacionadas A segurança Ao uso consciente Da energia Como Não soltar pipa Perto do poste Do fio Desligar a TV Na hora de dormir Não deixar todas as luzes Acesas Coisas Que a gente Já sabe Mas para eles É uma novidade Algo que eles precisam entender Precisam aprender Tá bom Aqui na cidade Nós temos mais Algum Umas duas semanas Mais ou menos Aqui na praça Vai ser só hoje Por enquanto Só hoje Semana que vem A gente vai estar atendendo A escola estadual Madalena Obrigado Tchau Tchau Obrigado